Olá, super tela espectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Filtro Zero. Já cá estamos então para fazê-lo companhia durante uma hora de programa. Isso mesmo, durante uma hora de programa, muita coisa acontece aqui no nosso programa, desde a conversa boa com o nosso convidado do topo e também algumas rubricas que passam então aqui no Filtro Zero. Olha, hoje é segunda-feira, dia de recarregar as energias, dia de começar a semana de uma forma positiva e com muito foco acima de tudo. O que ficou para trás, deixa para trás, independentemente do que aconteceu na semana passada, deixe de ficar na semana passada, porque quem vive no passado é o museu. E como nós não somos museu, então vamos começar a semana com energia positiva acima de tudo. Foco no objetivo, corra atrás dos seus sonhos e já dizia a Chelsea de Norat, se não fores tu, quem será? E eu acrescento, se não fores tu a correr atrás dos seus sonhos, quem será? Se não fores tu a fazer por ti, ninguém mais fará por ti. Hoje vamos falar de um tema bastante pertinente. Hoje vamos falar sobre novos talentos versus oportunidades. Mas antes de entrarmos então ao nosso tema, deixa-me dizer que se ainda não és inscrito no nosso canal, te espera do quê? Te espera que eu diga alguma coisa? Ok, então eu vou dizer, sabes? Vá até o YouTube, pesquisa por TV Juvial, inscreva-te no nosso canal, ative o sino de notificação, compartilhe com os seus amigos e também vá até ao Facebook, o nosso canal é TV Juvial, no Instagram é TV Juvial underscore, underscore é aquele tracinho de baixo, sabem? E no TikTok é o TV Juvial, TV Juvial para todas as redes sociais e a plataforma YouTube. Então, hoje vamos falar sobre um tema pertinente. Eu já tenho cá o meu convidado que é o Armand Jason, o Armand Jason que é cantor e também é estilista. Ela então nos vai dar muitos subsídios, a conversa vai estar muito boa em função não só do meu convidado e também do tema. Armand, seja bem-vindo ao Filtro Zero. Muito obrigado. Um abraço a todos que estão em casa a ver e dizer que hoje estás muito linda. Muito obrigado. Olha, acho que tudo podia ser de frente. Mais lá para frente, os nossos telespectadores vão saber então porquê que eu respondi o elogio desta forma. Muito obrigado. O Armand também está muito bonito como sempre. Muito obrigado. Ok. Armand, hoje vamos falar de um tema muito pertinente. Uma vez que o Armand também é ainda novo talento, vai poder então falar com mais propriedades sobre o tema em questão. Armand, novos talentos versus oportunidades. O que é que na verdade passa-se? Que água rola por baixo desta ponte? Porque muita gente diz que os novos talentos raramente têm oportunidades. É o que diz. Nós queremos então ouvir a opinião do Armand relativamente a esta questão. Ok. Antes de responder o que é que realmente rala por aí, eu gostaria que as pessoas entendessem o que é realmente oportunidades e o que é novo talento, nesse caso. é dizer que oportunidades é a causa, ou seja, é um ganho. Em poucas palavras, podemos dizer que oportunidade é um ganho, ou seja, é a chance de causar uma melhoria naquilo, ou seja, baseado naquilo que a gente toma, na atitude que a gente toma. Em poucas palavras, oportunidades é ganho. E talento é aquilo que nós desenvolvemos ao longo do tempo, a um curto, ao longo prazo. E dizer que, principalmente em Angola, principalmente em Angola, temos tido poucas oportunidades como músicos, falando especificamente desta área, temos tido poucas oportunidades, até porque em Angola não temos também uma indústria. Não temos uma indústria e são sempre as mesmas caras, são sempre as mesmas produtoras, são sempre as mesmas agências e o número de artistas que nascem a cada dia que passa são elevados. E, por termos poucas produtoras, por termos poucas agências, se eu não estou em erro, são por aí umas duas de renomes que nós temos no nosso país e são elas que realmente fazem um grande trabalho na vida dos artistas. E, pronto, as oportunidades são poucas, existem muitos artistas. Outros detalhes a respeito de por que não apostam muito em talentos ainda não descobertos, só gostam de pegarem artistas que já, até um certo ponto, fizeram alguma coisa. Prontos, existem realmente poucas oportunidades para nós, os artistas. Mas será que também falta de humildade e depois o novo talento, a pessoa na qual precisa da tal oportunidade, acaba por não se ver a fazer ou a receber a proposta que lhe foi dada em função da dimensão? Não, eu acho que não é bem falta de humildade da parte do artista. Porque nós, enquanto artistas, precisamos de apoio, precisamos que alguém nos ofereça uma oportunidade. E, quando aparece, nós queremos aproveitar. Temos muitos exemplos por aí de vários artistas. Quem não vai adorar se uma LS, uma Clé ou a produtora do Gerilson ligar para o Arman, ligar para um cicrano e fulano, dizer que quer trabalhar consigo? Quem não vai adorar? Eu não acho que é falta de humildade. Eu acho que o número de oportunidades que nós temos é pouco. Exato. É pouco. Exato. Arman, voltando um pouquinho na origem, a quem devemos considerar novos talentos? Ok. Voltando, falando especificamente da música, o Arman já canta há mais de cinco anos. Será que ainda podemos considerá-lo novo talento? Se nós formos associar, eu defini que talento é algo que a gente desenvolve ao longo do tempo. Ou uma certa habilidade. Exatamente, ou uma certa habilidade. E novo, todos nós sabemos o que é o novo. Novo é agora. E para uma pessoa que já tem dez anos, que tem mais de dez anos, e não só como um artista qualquer, ou seja, faço como carreira, porque também da música eu como, recebo alguma coisa da música. Eu acho que é um pouco inconcebível ser chamado de muito talento. Uma vez que canta já há mais de dez anos, e não tem tido aquela, ou seja, muita visibilidade. Podemos também considerar falta de oportunidade para poder, então, deixar assim assinado em várias cardenetas o seu nome? Sim, sim, eu acho. Eu acho que a única coisa que vai dizer com que este artista ou aquele artista não é novo talento é se faz carreira. Carreira é o quê? É estar a comer, é estar a receber benefícios daquilo que faz, receber algum retorno. Ok. Este não é novo talento. Não. Isso também serve para a pessoa que está lá em casa, saiba que novo talento não é aquele, ou seja, novo talento é só aquele que está a começar hoje, é novo. Se uma boa parte do país, da província, do bairro em que faz parte é conhecido, este é novo talento. E se tem mais de cinco anos de carreira e faz alguma coisa, este não é novo talento. Ok. Armand, será que as pessoas, ou seja, os novos talentos que vêm de uma família assim muito humilde, que de certa forma não tem, nesta família não está inserido já uma pessoa de renome, tipo um cantor, uma pessoa influente, tem as portas fechadas? Quando vai bater numa porta, sempre é trancada a porta e não lhe dá uma resposta positiva? Não, até a própria Bíblia diz. Ou seja, eu acho que não tem nada a ver com o padrinho. Pés embora, algumas vezes, nós temos constatado que, às vezes é bom ter alguém lá e vai te puxar. Mas até a própria Bíblia diz, persiste em bater, que um dia a porta abre-se-á. Exato. Então, eu acho que, para aqueles que não têm um padrinho, é só continuar a trabalhar. Porque nós estamos num país que não tem indústria. Se tivéssemos indústria, indústria, ele tira o talento da terra, desde a terra de idade, e descobre, ou seja, lança o produto para o mercado nacional e internacional. Quando nós não temos indústria, nós temos que lutar e trabalhar, até que os que estão lá em cima nos olhem. E, para isso, é preciso muito trabalho. Temos a internet, temos que gastar, é custo. Então, é basicamente isso. Quando o Armando refere-se de que nós não temos indústrias, é uma indústria musical. Indústria musical, sim. Estou a falar de indústria musical. De certa forma, a forma de atuação, passo aqui a redundância das indústrias, que o Armando refere-se, é ir até os mais confins ou os lugares mais remotos de talentos. Na verdade, falta ainda essa necessidade. Nós aqui não temos caça-talento. O que acontece aqui? Fui lá no Cicrano, não vou dizer nome, porque há tempos eu vi algumas produtoras até que... Eu acho um absurdo uma produtora de renome lançar um cartaz a dizer que está a organizar um concurso para caça-talento, mas cobra esse artista. Ele já está mal, ele já precisa, ele precisa de apoio, precisa de ajuda, você ainda lhe cobra. Ou seja, aí já não tem objetivos sociais, é só econômico. Imagina, um milhão de pessoas, inscrevem-se, cada um está a inscrever-se com dois mil quandos. Só vence um. E, às vezes, aquele que vence é a prima ou o primo de um dos organizadores. Fizeram muito com o Buu, fazem muito com o Buu. Estão a brincar com os novos talentos. Eu acho isso uma autêntica falta de respeito aos novos talentos. E a indústria não trabalha dessa forma. Não obstante, deste caso que o Herman acabou de compartilhar aqui conosco, há também outros eventos, há outros concursos que, de certa forma, procuram novos talentos. Temos, em algumas emissoras, programas mesmo especificamente feitos para agarrar ou para procurar talentos. Ao dizer isso, não quero aqui afirmar, definitivamente, que não existem algumas organizações que realmente façam as coisas de forma diferente. Só que a minha insatisfação é que falta mais. Ok. Falta mais. O que é que deveria se fazer? O que é que deveria se implementar? E também o que é que se deveria... Eu acho também que nós estamos muito longe disso. Por quê? Nós também estamos muito longe. Estamos muito longe disso. Porque nós estamos acostumados com a mesmice. Estamos acostumados com a mesmice. São sempre as mesmas caras. São sempre as mesmas... Se surgir uma produtora que apresente qualidade, o mercado, os que comandam o mercado, têm coragem de barrar, de fazer esta organização que oferece qualidade não existir pela concorrência. Nós temos muitas produtoras que não chegam no nível de algumas produtoras. E por que será? E os artistas... Como, sua desculpa? Dota. E os artistas, a maior parte de nós, sente e pensa que, para estar lá, só defende dessas produtoras. Estás a ver? Muitos de nós, por causa dessa mesmice, só temos poucas opções. É mesmo aquela que está mais dura, que lança. Só que aquela só vai te lançar, só vai te usar, na verdade, não vai te usar. Porque só te pegam depois de você lançar uma cena que bombardeou o país, está a cuiar. Poxa, sim, senhora. Mas está há 10 anos. Se calhar já bateu aquela porta. Se calhar já bateu uma, duas vezes aquela porta. Nunca foi aceito. Lançou uma cena... Olha, o exemplo aqui, deixa-me trazer aqui o exemplo, a própria Lixa, a nossa codorista, que infelizmente já não a temos cá. Que é uma música que agora está fazendo muito sucesso no TikTok. Eu também ouvi. A música lançada já há 8 anos depois, a música ganhou-se uma repercussão daquela, sabes? É, associando aqui, ou seja... Só que essa não tem como ir aqui buscar, infelizmente. Não, não tem como, infelizmente. O Arman referiu-se que as oportunidades já existem. Na verdade, será que não... E eu também concordo com o Arman quando diz que as oportunidades já existem. Contudo, os novos talentos é que nem sequer sabem aproveitar as oportunidades. É sempre a mesma pessoa, a fazer diferentes coisas, diferentes áreas, diferentes empresas também. Podemos assim dizer, por que será, na verdade, Arman? Por que é que são sempre as mesmas pessoas a serem escolhidas? Ou escolhidas, melhor? Olha, eu acho que é uma das políticas e também acho que é o coração da própria organização. Não sei, acho que muitas das vezes as pessoas pensam que... Se onde comem um, comem dois, a comida vai acabar. Onde comem dois, comem três, a comida vai acabar. Acho que as pessoas às vezes pensam muito assim, que não tem espaço para todos. Estás a ver? Só que existe espaço para todos. Para muitos. Ou será, Arman, que não é um novo talento que não está a saber aproveitar a oportunidade que foi dada? Eu acho que uma boa parte dos novos talentos estão desorientados. Porque também é muito difícil. Nós somos muito zombados, usados. É tipo uma mulher que está a ser iludida, estás a ver? Uma mulher que está a ser iludida, estão a fazer propostas que ela daqui a um tempo vê. Poxa, sim, senhora. Vai lá com tudo. Já não consegue analisar. E somos usados. Tocando neste ponto de serem usados, o Arman também já foi usado? Infelizmente, muitas vezes. Por determinadas produtoras ou simplesmente uma produtora? Produtora até não. Porque eu faço parte de uma produtora desde 2015. Ok. Mas deixa eu dizer que não é bem produtora, é uma gravadora. Para já mandar um rala a Sambila Record, que é uma das gravadoras-mães do Sambila. E eu falo mais dos agentes. Falo mais dos empresários. Nós somos muito iludidos. Somos muito iludidos. Nos fazem tantas promessas que, às vezes, as pessoas não cumprem. Temos agente que trabalha conosco, só nos prende. Você, quando dá conta, passou dois anos. Ok. Ao invés de você dar um passo para frente, deixa dois para trás, recuaste. Ok. Eu vou mesmo é querer saber, mas quem é este agente que prendeu, aprisionou tanto o Arman? Dois anos e nem sequer houve retorno, Arman. Quem se trata? É melhor não falar o nome. Por quê? Para não trazer problema. Não, não é uma questão de trazer problema. Eu acho que é uma questão de salvaguardar outras pessoas para não irem ter com este produtor. Não, não. Assim. De modo a não fazer que a vida fique estaminada. Eu posso até adiantar qualquer coisa assim, mas sem muito detalhe. Porque roupas sujas lá vão-se em casa. Exatamente. Mas que isso sirva, desculpa, sirva de exemplo para outros artistas. Eu já trabalhei num projeto dois anos, só recuei. Eu tive com um agente, o meu agente mais recente, só recuei. Mas, eu recuei, mas quero aqui adiantar. Eu sou uma pessoa que trabalha muito. Eu trabalho muito. Todos os meus resultados têm dedo de alguém, mas têm 80% do meu dedo. Têm dedo de alguém, mas têm 80% do meu dedo. Fala como aquela frase que disseste aí. Se tu não fazeres, quem vai fazer? Se você não correr, não vai ter nada no bolso. Não. Se você não correr, não vai ter nada na mesa. Exato. Então, tu tens que ser a tua própria motivação. Para os novos talentos, temos que colocar na cabeça que não dependemos de ninguém para sermos quem nós queremos nos tornar. Está dentro de nós. E nós temos que lutar para tirar para fora isso. Todos os novos talentos têm que colocar isso na cabeça. E é com esta abordagem do Armand Jason que eu vou pedir aos nossos telespectadores que ainda não são inscritos no nosso canal, que não perca esta oportunidade. Estamos a falar de oportunidades. Então, a oportunidade certa para inscrever-te no nosso canal do YouTube é agora. Não deixa para depois o que podes fazer ou o que podes resolver melhor. Agora, vá até no nosso canal do YouTube, pesquisa por TV Juvial, inscreva-te, ative o sino de notificação e também compartilhe com os seus amigos. No Facebook, o nosso canal é TV Juvial. No Instagram, é o TV Juvial underscore. Underscore, para quem não sabe, é aquele tracinho debaixo. TV Juvial underscore no Instagram. E no TikTok, é o TV Juvial. Deixe a sua opinião, curta muito as nossas páginas e também convide os seus amigos para fazerem então parte ou para se juntar a esta família Juvial. Estamos a ter uma conversa aqui, sincera, aberta e maravilhosa com o nosso cantor Armand Jason. Ele que, para além do cantor, é também estulista. E, mas lá no final, vou contar aqui uma cena que o Armand aprontou comigo. Mas é uma... Mas é tudo. Em nome então da... Para que as coisas corram muito bem. Armand, voltando um pouquinho naquilo que é o nosso tema então. O Armand, de certa forma, já se sentiu tão, mas tão... Então, tem aqui um termo que me está a escapulir, ou seja, tentado a fazer determinada coisa, a fazer determinado ato para que conseguisse, então, se firmar em uma oportunidade que lhe foi dada. Abre o seu coração desde já, Armand. Deixa ver se eu entendi. Deixa-me voltar a questionar o Armand. O Armand já se sentiu tão, mas tão comprometido com um determinado agente, produtora e não sou também. O Armand é estulista e músico também. Vamos falar nas duas áreas. Nas duas áreas. Como alguém que está a começar, já tem uma estrada, está a começar. A intenção é fazer com que o nome cresça dia após dia, trabalho após trabalho. O Armand já se sentiu tão comprometido até o ponto de querer fazer, ou cometer um ato em que, de certa forma, lhe ia condicionar no futuro, mais no presente, lhe ia beneficiar? Eu normalmente gosto de me entregar às coisas. Se eu dizer sim, eu me entrego a 100%. Então, respondendo a questão, eu acho que já, até porque todas as propostas, todas não, entre aspas, todas não, porque há algumas propostas também nada boa, não é? Eu entrego uma 100%. Ok. E é mesmo só aquilo. Olha, mas nós vamos querer a quem sabe. Porque o bem já existe. O bem já existe. O sim, na verdade, ou seja, o não, na verdade, já existe. O que nós estamos à procura é, assim, aqui na nossa realidade, agora no nosso programa, nós vamos querer saber das coisas negativas, ou de algumas propostas que, se calhar, o Armand já recebeu. Ok. Eu já, foi o ano passado. Ok. Recente. Recente. Bem recente. Foi o ano passado, se não estou em erro. Não, ano passado não, foi este ano. Bem lá no princípio deste ano, teve um senhor. Eu fui ao programa na placa, da Zap, e na casa desse senhor tem aquele descodificador que... Dá para gravar. Dá para gravar. Então, no momento em que eu estava no programa, o senhor não viu, quem viu foi as filhas. Ele, quando chegou, deu para ver, poxa, esse rapaz tem muito talento. Ele já conhece-me, mas ao ver ali, achou maravilhado. Então, quando teve a oportunidade de encontrar-se comigo, ele parou, amor, rapaz, vem cá. Olha, tu tens muito talento. Eu disse muito obrigado. Eu queria viajar contigo, mas por que falta? Ah, sério. Eu disse a ele, olha, se me ofereceres um milhão nesse momento, eu vou ser ouvido por Angola completo. Porque eu gravei os meus vídeos, estão guardados, tenho músicas, tenho um cronograma de promoção, só preciso disso. Não, eu quero viajar contigo. Eu disse, não, essas coisas não, porque eu já entendi. Mas calma, 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 deixa, o Herman já entendeu. Até aí tudo bem, eu também quero entender, os meus telespectadores querem entender ainda mais. O senhor queria viajar com o Herman? Queria viajar com o Herman. Ok. Uma viagem de trabalho, a cabina de trabalho, como é que é? Não, não, não. Eu disse, eu disse. Estamos daqui de falar de uma forma clara, vai. Eu, essas coisas não, porque eu já entendi. Ele me disse, não, você não vai sacrificar ninguém. Não precisa sacrificar ninguém, aquilo é só banho. Quando você voltar, vai ver as coisas derem certo. Ah, sério? Eu disse, não, está amarrado. Por isso é que eu faço uma outra arte, para não me faltar pau na mesa. Muitas das vezes os artistas se perdem, porque só fazem música. A música é muito ambiciosa, é muito ciumenta. Se você só faz a música, você muitas das vezes é obrigado a entrar no imediatismo. Esses tipos de propostas, nós estamos a viver constantemente. Uns, aceita? Porque se calhar também não tem crenças religiosas, não frequentaram. Porque às vezes é importante. Em tudo na tua vida, na nossa vida, é preciso carregar Deus. Ok. Deus à frente, acima de tudo. Pode. Porque se você não tiver isso, esses tipos de propostas, você só vai olhar no benefício que essa proposta vai trazer. É, só vai olhar... Vai bater, vai bater, mas não vai dormir. Das zero até as quatro, tem que estar acordado. Eu acho que eu já falei esse assunto aqui. E o senhor como é que reagiu? Após ter ouvido tudo isso? Não, ele foi sem bora. Porque esse tipo de coisa, eu nem permito a gente conversar muito, esse tipo de coisa. Ok. Não adianta conversarmos muito. Logo que percebo, eu mesmo já basta. Não, 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 não. Se fico. É correto cobrar novos talentos para atividades, para atuar em certas atividades, tanto em atividades com cantores já conceituados? É correto cobrar novos talentos? No meu ponto de vista, não. Não é correto. Explorar as pessoas que estão a começar. Eu tenho uma estrada, mas ainda assim está duro também. Estás a ver? E se organizar uma atividade, eu não cobro. Porque eu já tive uma fase em que fui cobrado para cantar, é difícil. É mesmo difícil. Você quer apresentar uma obra que você não dormiu para escrever, é cansativo. Um trabalho que você fez. E você paga pelo trabalho que você fez. Não seria o contrário. E as pessoas que têm agido desta forma? Que têm feito cobranças a novos talentos? Têm agido de má fé, na sua opinião? Na minha opinião, sim. É esturqui. É esturqui. E todos nós podemos contribuir nesta sociedade. Eu organizei uma cena. Convido alguns rapazes da banda que têm demonstrado um bom trabalho. Meu cama está a organizar alguma coisa. Convida o Arman. Ok. O Arman está a organizar. Convida. Convida mesmo. Se não for para ele, se não for para você ele pagar, peça. Porque ele vai brilhantar a tua atividade. A energia dele é boa. Vai fazer a tua atividade, cuia. Quem vai fazer? Então ele não está a trabalhar. Se ele faz a tua atividade, cuia, faz as pessoas rirem, bater as palmas, aplaudir, pular. Ele está a trabalhar, não? Ou pode ser que na mente dela ocorra que eu estou a cobrar. Ele vai estar num palco onde tenha cantores de renomes. Eu estou a ajudar esta pessoa. Pensam assim. Infelizmente. Pode ser que eles também acham que desta forma, cobrando, estão a ajudar o novo talento. Até visibilidade. Só que isso frustra o novo talento. Por isso é que muitas das vezes chamam os artistas, são malandros. Mas não são malandros. É o sofrimento que passa. É o sofrimento que passa. Eu vou ir para a televisão, estás a me cobrar? Amanhã fico famoso, vou ir para a televisão sem você me pagar. E olha que há muita gente que, em função do desespero mesmo, paga uma taxa para estar numa cadeia televisiva. Estão a pagando, estão a pagando. Mas nós estamos diferentes. Não cobramos ninguém para estar aqui no programa Filtro Zero. Não, até mesmo viado. Então, nós não cobramos. Top, top, top. Não, ninguém. Não queremos aqui estar a... Tem um papel social muito grande. É, é verdade. Não fui eu quem disse. Não, é verdade. Eu posso confirmar porque não é a primeira vez aqui. Não é? E... Só muito... Desde já quero agradecer a TV. Né? Quero agradecer mesmo a TV. Continuem a trabalhar desta forma. É uma equipa de jovens com boa energia. E muito para dar para esta sociedade. Continuem. Que Deus abençoe a vossa equipa. E só benção. Amém. Arman, muito obrigada. Minha equipa está aqui também, de certa forma, a aplaudir. Estou aqui a ver os meus colegas. Muito obrigada, então, por estas palavras lindas e maravilhosas. Não, a nossa conversa não terminou ainda. Que estes agradecimentos é mesmo em função do que o vosso convidado acabou, então, de proferir a equipa da TV Juvial. Olha, não vamos ficar por agora aqui porque está no momento de irmos a um curto intervalo. E quando nós voltarmos, vamos voltar com a nossa rubrica O Que Dizem Por Aí. E um até já. Bem-vindos ao Visão Gigante, um programa de desenvolvimento pessoal, profissional, inteligência emocional e também financeira. Eu represento uma classe, que é a classe de coaches. Tu vais emagrecer os teus valores, tu vais emagrecer a tua visão, para poderes caber em espaços que não são teus. Cada um de nós tem o seu próprio toque. Já cá estamos. Seja bem-vindo à segunda parte do programa Filtro Zero. Estamos aqui, então, para fazê-lo companhia nesta manhã maravilhosa de segunda-feira. Ah, deixe-me situá-lo que você vai poder, então, assistir o Filtro Zero todas as segundas e quintas-feiras pelas 10 horas. Então, vamos aqui estabelecer um compromisso. Todas as segundas e quintas-feiras pelas 10 horas, temos compromisso sério. Então, às 10, ligue, ou seja, acesse o nosso canal para poder, então, acompanhar o nosso programa, para não perder nenhuma, porque aqui são retratados temas polémicos, temos convidados polémicos e, para além de polémicos, temos convidados também top, top, top. E, para quem não é inscrito no nosso canal, deixa-me aproveitar este momento para dizer a si, nosso querido telespectador, corre até o nosso canal do YouTube, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e ative o sino de notificação no Facebook TV Juvial, no Instagram TV Juvial, underscore, melhor, e no TikTok TV Juvial. Sem mais delonga, deixa-me novamente apresentar o meu convidado para quem só agora ligou, então, acessou melhor o nosso canal no YouTube. Estou aqui com o Armand Jason, ela que é cantor e estrelista. Estamos aqui a falar sobre novos talentos versus oportunidades. Será que os novos talentos realmente têm tido oportunidades e não têm sabido aproveitar? Tudo isso estamos a retratar aqui no Filtro Zero. Nós fomos a um curtíssimo intervalo. Antes, eu fiz a promessa de que voltaríamos, então, para a rubrica, ou com a rubrica, o que dizem por aí. Achas que os novos talentos têm tido oportunidades no mercado de atuação? Sim, penso que sim. Alguns, com que tenho apreciado, alguns têm tido sim. Para ser sincero mesmo, acredito que não. Isso depende muito, mas acho que não. Não, sinceramente, de 100% ou só vou dar 40% dos jovens. Oportunidades, alguns novos talentos são dados e outros estão indo buscando com o seu trabalho. Sinceramente, acho que deve ser por falta de apoio e também por falta de patrocinadores, porque não é fácil você ter um talento e conseguir se manter sozinha. Até porque nem todos têm a mesma oportunidade de se subsair na vida. E acha que os novos talentos são olhados como deveriam ser? Eu conheço muita gente que canta e tem muitos talentos, até fazem decorações, mas não têm tido a oportunidade de se destacar melhor no que eles fazem. Eu, por acaso, também fui um novo talento na prática de futsal. E quando me foi dada a oportunidade, tive que pegar com as duas mãos. E hoje eu sou, só graças à oportunidade que me deram naquele momento. Somos nós agora que estamos a crescer, estamos a crescer com um talento tipo de um na grelha, na grelha do Ilamba, K2, Passinho e Tolope. Nós também queremos ser famosos. O que é que tens a dizer para os novos talentos, de modo a terem mais oportunidades? Quando vamos com o intuito de brincadeira, então, logo à primeira vista, você dá logo por conta que este é um brincalhão. Quando é aquele que quer aproveitar as oportunidades, você vê que ele, sim senhora, é alguém que quer aproveitar as oportunidades que é dada. Para os produtores, empresários, para darem mais oportunidades aos novos talentos, o que é que tens a dizer para eles? Ah, produtores. Hã? Produtores. Olha, o que eu penso para vocês é dar mais atenção naqueles meninos mesmo que têm muita dificuldade, porque esses têm muito talento. Eu conheço vários jovens que têm problemas financeiros e tal. Eles só precisam de alguém que lhe ajude. Então, sinceramente, o conselho que eu deixaria para os patrocinadores é, em vez do talento, lhes procurarem, lhes procurarem o talento nos bairros, porque há muitos bairros que têm meninos talentosos, mas não conseguem se sobressair. Se ele, esse republicano, ouvesse me acantar, será um dos novos talentos. Agora, mostra o seu talento. Eu vou mostrar o meu talento. Eu sou um mano picante, ué, que dá lá talento. Gosto de dar uma garra talento. Ah, porque são saco preto, vocês mesmo são bem preto. E na placa estão bem perto, fatigamos lá de perto. Eu me matava, fui bateram, a topa, fui do cabelo. Aí, agora... Obrigado. Ah, se revela. Ah, se revela, agora se revela. O Timbiri já está bem boiado, o modé que se bagarrava está rentragado. Deixaste o copo de caipirinha. E fora então os depoimentos dos nossos internautas, eles que mostraram, ou seja, deram as suas opiniões relativamente ao tema que estamos a abordar aqui. Arman, concordas também que os novos talentos têm tido oportunidades, não têm tido melhor oportunidades de demonstrar os seus trabalhos? Segundo a VT que nós acompanhamos aqui. Algumas vezes têm tido, sim. Mas aquilo que eu disse, falta mais, falta mais. De zero a dez, acho que dois é oportunidade e os oito não. Ok. E relativamente às dificuldades, quais são as maiores, assim do teu ponto de vista, quais são as maiores oportunidades que os novos talentos têm encontrado, então, para poder promover, ou se estarem inseridos dentro deste movimento, então, desta arte que é a música? Falta de apoio dos produtores de eventos, falta de apoio dos empresários. Atenção, não quero dizer que, para o artista ser o artista, depende fundamentalmente do apoio de um empresário, sei lá, porque também temos artistas que não foi preciso isso para ascenderem. Ok. Mas precisamos realmente, é muito importante o apoio dos empresários, porque a música é muito custo, é muito importante o respeito também dos produtores de eventos, porque os novos talentos, os artistas que estão a começar não são respeitados pelos produtores, são, na maior parte das vezes, tratados como o taxista, o cobrador, que ignora o passageiro quando já tem boi de dinheiro, talvez já não quer saber, você, é quando o táxi? Ela está nem aí, não te responde, então, muitas das vezes os artistas não são respeitados em locais de eventos, não são, não recebem o devido respeito, a valorização dos produtores, são desdenhados. Ok. Olha, e antes mesmo de irmos ao intervalo, estávamos aqui a falar de certos produtores e promotores de eventos também, que ao invés de darem o cachê aos artistas, os artistas é que pagam um valor assim simbólico para a atuação. É só para situar aqui o telespectador e também, de certa forma, eu que desconheço qual é o valor que são cobrados geralmente aos novos talentos. Então, quando fala-se de cobrar uma taxa, fala-se de mais ou menos quanto números? É pá. Ah, sim, eu falo aquilo. Em muitos eventos, mil quanzas por cada música, alguns dois mil quanzas, isso depende muito se a atividade aberga que tipo de artista, artistas de cartazes. E também o local onde vai decorrer o show. Sim, mas acho que é mais os rostos de cartazes. Por exemplo, se for um show onde está o Gerilson, onde está o Big Nel, onde estão esses artistas da elite, eles tendem a cobrar um valor assim mais acentuado. E aí, iludindo os artistas, porque ao ver o cartaz, poxa, vai estar lá o fulano, vai estar lá o ciclano, então eu vou pagar. Pensando que terão, desculpa, a oportunidade de estar com esse artista assim no mesmo, no bastidor, juntos, e poder partilhar alguma conversa. Por isso, muitos pagam. Olha, há muitos novos talentos também que atuam em palcos onde tem os artistas de renome como o Gerilson, o Big Nelo, uma perla e por aí fora. Há muitos novos talentos. As produtoras ou os CEOs destas produtoras fazem cobranças a estes novos talentos? Nem todos, nem todos. Eu posso afirmar que nem todos, porque eu, em particular, já partilhei palco com muitos artistas, e não só para cantar, mas eu já estive em eventos onde estava o Prodígio, ele nem cantou, eu cantei, e tive a oportunidade de conversar também a Pérola, entre outros artistas. Nem todos, nem todos, alguns, porque eu posso testemunhar que algumas das atividades em que eu já estive, e, graças a Deus, acho que faz por aí uns cinco anos, eu não sei o que é pagar para estar em uma atividade. E eu acho que isso é fruto também do meu trabalho ao longo desse período. E também, se eu não tivesse pagado antes, não poderia viver esse momento. Mas não quero desmerecer os produtores de eventos, mas não acho certo, apesar de eu ter passado por isso, não acho certo eles cobrarem para os artistas poderem apresentar o seu trabalho em diversos eventos. Estamos aqui há um tempo a conversar sobre este tema, novos talentos versus oportunidades. O que não se está a falar de uma forma assim muito clara e específica, por que é que os novos talentos são barrados? Será que em função dos conteúdos, porque também os novos talentos, temos que admitir aqui, são muito imediatistas, relativamente aos conteúdos que são ofensivos, que, de certa forma, não agregam em nada. Será que também é um dos motivos que faz com que os mesmos sejam barrados? Eu não acho que seja por isso, apesar de... Prontos, nesse país, eu acho que não há muita censura. Eu posso até afirmar que não há mesmo censura, em termos de conteúdo. Às vezes, é nós, na nossa casa, não, esse conteúdo não. Mas a maior parte das pessoas estão a consumir coisas que não têm nada a ver. E, por outro, eu acho também que os artistas que fazem essas músicas, é mesmo baseada no imediatismo, que é capaz de dizer, nos bairros, se queres tocar, tem que cantar alguma coisa que não tem nada a ver. Estamos a ver boi de artista a tocar em Angola, músicas que não têm nada a ver, o conteúdo é péssimo. Então, eu que quero também chegar ali, vou fazer uma cena também toda maluca, uma cena que não tem nada a ver. Acho que, muitas das vezes, o imediatismo dos artistas, os conteúdos, mas, por outra, acredito que não seja isso o ponto principal. É mesmo, sei lá, eles gostam de barrar, porque ainda não é ninguém. Nós gostamos de pegar aquilo que já está bom, já está doce. Não gostamos de apreciar, não gostamos de fazer, não gostamos de lapidar, gostamos de produtos já feitos. Não tem nada a ver com o certo medo, o receio de ser tirado, ou seja, de tirar o tapete a uma figura ou a um cantor já de renome. Porque, pronto, tem um novo talento que está a ver com tudo, como dizem na gíria. Se ser realmente apostado ou ser visto com os olhos de ver, não vai tirar o protagonismo de um cantor que já tem a nome no mercado? Isso também é verdade. Isso também é verdade. Eu tenho certeza e afirmo que este também é um dos motivos que faz com que os grandes produtores não apostem. Porque, se eles estiverem a apostar em alguém que está no momento, porque os artistas têm a capacidade de substituir os outros. No momento, no momento. Por isso, eu gosto muito do C4 Pedro. Ele faz uma análise bem aprofundada daquilo que é a gestão de carreira. Porque, se todos os produtores de eventos e artistas tivessem noção de como funciona a gestão de carreira, eu não teria medo da Mauete. Não teria medo da Mauete. Porque os métodos que a Mauete usar, eu também posso usar, e até melhores. Você pode me substituir hoje. E eu posso preparar uma coisa muito bombástica para te substituir amanhã. E vamos indo. Hoje você está à frente. Estás a ver? Estás à frente. Amanhã vou te passar. Porque esse mercado é de concorrência. Estás a ver? Mas não é bem que vai apagar o artista. Esse é o pensamento mal-aico que muitos têm. O medo dos artistas deles serem substituídos. Porque vejam realmente alguma coisa em você. Você está a trazer alguma coisa muito boa, dá aquele medo. Mas, um bom investidor, um bom visionário, ao invés de afastar esse talento, porque vai aparecer uma outra pessoa tarde ou cedo que vai pegar, pega você, lapida, cria um contrato, você ganha, ele ganha. Lança o camarada. No final de tudo, os dois saem a ganhar. Amanhã, dar oportunidade ao novo talento consiste exatamente no quê? Ponto principal, financeiramente. Ponto principal. Como dar dinheiro? Dar dinheiro ou... Sim, fazer música não é fácil. Você para gravar... Existem muitos rapazes que não têm a produtora, não têm oportunidade de gravar música. Só gravar uma música é o sonho de muitos artistas. Porque é difícil. Uma produção completa não é barato. Ainda mais no estilo que eu faço. Não é barato. Vai o beat. E, às vezes, o beat vai pedir um guitarrista. Vai pedir um solista. É dinheiro daquele, é dinheiro para aquele. É muita coisa. É um processo grande que exige muito custo. Para você trazer um trabalho bem feito. Ok. Então, o artista precisa desse valor. Depois de gravar a música, tem outro passo. O artista tem uma imagem. É custo. Para manter a imagem, é custo. A forma de se vestir está sempre bem apresentado. Porque tu és o artista. Tem que estar sempre bem apresentado. Porque a imagem vende muito. Fora a imagem, você precisa trabalhar no vídeo. Ou seja, aí estamos a entrar já no contexto promoção. Promoção daquilo que você trabalhou. Para fazer chegar as pessoas com qualidade. Não é barato gravar vídeo. Tem blog, associação dos promotores. Tem televisão, afromúsica. Tem a TPA, tem a TV Zimbo. Para você colocar música em todos esses blogs, televisão. Não é fácil. Não é barato. Ok. Olha, nós também temos em mente que a falsidade, a inveja. Está presente em todos os sítios. Também não podemos aqui descartar a possibilidade de estar presente também no seio de muitos artistas. Será que o Armand já se sentiu, de certa forma, num meio em que os artistas de certo nome mostraram, assim, alguns dados não tão agradáveis como uma certa falsidade com os novos talentos? Ou seja, ou seja, melhor, os artistas renomados são muito falsos com os novos talentos? São. Alguns. Mas eu não condeno. Por quê? Não condeno. Também não apoia. Existem muitos oportunistas também. Também não apoia. Não condena. Apoia? Não apoia? Não. Toda atitude negativa é negativa. Ok. Mas você julgar, isso também é feio. Porque eu normalmente, o que eu faço? Eu gosto de me colocar no lugar das pessoas. Eu conheço o que eu passo e eu sei que aquela pessoa passou por isso. E às vezes eu sinto que há um certo medo, porque existem muitas pessoas oportunistas. Às vezes não está a ver com um bom coração. E você também tem que, você que decide se vai ajudar ou não. Porque se você notar que a pessoa não está a ver com um bom coração. Estás a ver? E às vezes tem sempre aqueles pensamentos negativos, mas por outra também, existem outros artistas que postarem onde estão. Já não querem saber dos que estão a caminhar, já não querem dar a mão, apoiar aqueles que estão a caminhar. Então, são dois contextos, não é? São dois contextos, são duas coisas diferentes. Existem alguns bons, existem alguns malaicos. É, então vamos aqui falar de mamos, malaicos, porque não fazem parte deste programa Filtro Zero. Não, não, eu não. Arman, vamos sair um pouquinho daquilo que é o nosso tema e vamos falar um pouquinho do Arman. Olha, vou colocar assim algumas perguntas diretas. E o Arman também vai responder de uma forma direta. Ok. Ora. Arman, em quem o Arman se inspira? Não me venha, por favor, com a conversa de que não me inspiro a ninguém, eu me inspiro em todos. Há sempre uma referência. Não. Há sempre alguma referência. Não, mas falando sério, essa parte de... Eu me inspiro, na verdade, de tudo aquilo que me encanta. Estás a ver? Que me toca. Por exemplo, eu gosto do Jerilson. Eu gosto do Matias. Mas eu gosto mais do produto, do trabalho. O que me inspira é o produto. Armando, nós estamos a falar assim do lado pessoal. Posso até gostar do seu trabalho e não conhecer o artista como pessoa. Então, vamos falar do ramo ou do lado profissional. podes até se inspirar em mim e não gostar de mim. Isso acontece? Sim, eu gosto até deles. Não tem nada a ver com isso. Eu estou mais ou menos a querer dizer que, por exemplo, se o Jerilson lançar uma música, nem todas as músicas dele me tocam. Mas se uma música dele me tocar, que é o que acontece, eu tenho ideias de escrever música, como acontece com muitos outros artistas. Eu ao ouvir, se aquela música me tocar, eu viajo. Como também pode ser a Mauete, assim a gente deverá conversar. Vamos conversar, por exemplo, de uma moça Maria que você está lá a aconselhar para não seguir a vida da ilusão, das tais empoderadas, que nem sabem o que é ser empoderada, né? Só por colocar um salto, um bom vestido. E aí depois me passa aquela ideia, vou escrever uma cena assim, parto aí a minha inspiração. Mas, pessoa, pessoa, a minha grande inspiração, desde a terra à idade, Michelle Jackson. Ok, ok. Pode ser que um dia faça aqui um pop, não vai ser novidade para ninguém. Eu amo. É. Ainda mordo, mas amo. Que bom, que bom. Arman, de uma forma assim direta, qual é o artista de renome do mercado nacional ou internacional que o Arman gostaria de fazer um feat? Já tenho, assim, algumas suspeitas, mas vou deixar o Arman falar. Posso falar quantos? Um de cada, um nacional e um internacional. Indiretamente, até já falaste, pode ser que mundos de depoimento, mas vamos ouvir o Arman falar. C4 Pedro. C4 Pedro, nacional e o internacional. Internacional. Eu, na verdade, não consumo muito músicas internacionais. Eu acho que, consumir, consumo, mas muito não. Eu acho que não tem, assim. Não tem nenhum. O Chris Brown chega, o Jason Derulo. O teu xará, Jason, não chega? E ele é um artista, assim, senhora, no brinco. Ok, que bom. E, Arman, quando é que, ou seja, quando começares a viver da música como tal, se é que é possível viver só mesmo do dinheiro feito na música, o que é que pensas em fazer com os primeiros cachês? Investir. Autoinvestimento? Sim, autoinvestimento e... Eu sonho ser empresário também, né? Eu sou empreendedor e tenho o sonho de estender o meu negócio. E fora este, que é de costura, também em outros negócios, porque eu fiz contabilidade de gestão e... Tenho um pouco daquilo, daquela veia de negócios. E os meus primeiros cachês vão ser para investir, para ter mais retorno. Ok. Porque eu sonho ter pelo menos três fontes de rendimento. Ok, que bom. Olha, Arman, antes mesmo de terminarmos, eu acho que vou fazer esta pergunta de modo a provocar o Arman, principalmente. Arman, ou seja, temos duas maiores produtoras aqui no nosso país, que todo mundo sabe que é a Clé e a LS Republicano. Entre estas duas produtoras, no teu ponto de vista, qual é a produtora que mais dá oportunidades aos novos talentos? Eu gostaria de falar de uma outra, de outras duas, que eu, na verdade, sinto que dão oportunidades. As duas que se tastam, sem querer desmerecer, ofender, eu acho que não dão oportunidades aos novos talentos. A LS Republicano e a Clé não dão oportunidades aos novos talentos? No meu ponto de vista, eu acho que quem dá oportunidade aos novos talentos, Jerilson Jael, Ex-Label, Big Nelo, eu gosto muito deles, por quê? Porque se existir mais pessoas como eles, o nosso mercado musical vai estar muito melhor, vai estar muito melhor. O Jerilson inspirou-se no Big Nelo e ele foi bem claro em dizer em uma música que ele gostaria de ser como ter a visão do Big Nelo. O Big Nelo consegue lançar o artista sem ninguém ouvi-lo, consegue lhe fazer chegar no pódio. E o Jerilson pegou essa do Big Nelo, está aí a trabalhar com dois artistas, que é o Trifine e o Fábio. O Trifine ninguém conhecia, o Jerilson pegou ele mesmo do zero, apesar de que ele já tinha alguns anos assim, mas pegou ele do zero, não tinha lançado nenhum sucesso. O primeiro sucesso dele foi mesmo com o Jerilson Jael. Então, essas são pessoas que eu sinto que dão liberdade ao artista, conseguem trabalhar com o artista, conseguem trabalhar com as ideias do artista. Então, se for para dizer, eu diria essas duas, trabalhar com o Jerilson ou com o Big Nelo. Ok. E está dito, e mais não digo, são estas as declarações do meu convidado, que é o Armand Jason, que para além de ser músico, é também estilista. O que eu prometi falar, ou seja, no princípiozinho do programa, eu disse que bem mais lá para frente, eu iria falar alguma coisa e chegou o momento. Deixei-me dizer que o Armand, na qualidade de ser estilista, fez este lindo vestido que eu estou aqui a utilizar, que eu amei de coração, Armand, desde já. Muito obrigada por me vestir hoje, eu amei simplesmente. Os meus colegas, quando me viram com esse vestido, ficaram assim, meu Deus, que boa festa! É por isso, é um grande prazer. E sei que futuramente vou vestir a equipa toda. Ah, que bom! Que bom, acho que a minha equipa também agradece. Armand, vamos falar um pouquinho do si, assim mesmo já para terminar, é cantor, é estilista. É fácil conciliar estas duas artes ou tarefas? Não, não é fácil, é muito difícil, porque às vezes quando tenho muito trabalho de costura, eu esqueço a música. E não é fácil, não é fácil mesmo. Mas é possível gerir, né? É só você dividir o teu tempo, né? Tenho tempo para a música, tenho tempo para as costuras. Porque afinal de contas a barriga não para de pedir, né? Tem que fazer, tem que trabalhar para poder manter a própria música também, né? Porque a música pede, né? E para você fazer as coisas acontecerem, precisa ter uma fonte de rendimento para poder sustentar a música. Ótimo. Armand, muito, mas muito obrigada por fazer parte do nosso programa. Foi ótimo ter que ir aqui no nosso programa. E creio que o nosso telespectador ficou, então, a saber um pouquinho mais sobre as oportunidades que os novos talentos têm e que, de certa forma, não conseguem sustentar ou agarrar. E também saber um pouquinho mais do que desenrolamos aqui, então, durante esta uma hora de conversa no nosso programa Filtro Zero. Esperamos ter-te aqui nas próximas oportunidades. Armand, é sempre muito bom ter-te aqui no Filtro Zero. Muito obrigada. Eu queria só deixar as minhas redes sociais. Na boa, se derrubar a câmera. Esta. Esta, né? Ok. Quem quiser ter o Armand em sua atividade, não é? Seja casamento, música ao vivo, seja homenagear alguém, é só contactar as minhas contas. Facebook Armand Jason, TikTok Armand Jason Oficial, Instagram Armand Jason. E o meu contato é o 949-64-4812. Dizem que o Armand está agora com um projeto que é denominado homenagem. Temos uma equipa, homenageamos as pessoas, não é? Fazemos homenagem, porque as pessoas, na verdade, precisam ser homenageadas, não simplesmente por completar mais um ano de vida ou por ser uma data especial, mas sim pelo fato da pessoa ser especial. E nós devemos homenagear enquanto as pessoas estão em vida e não depois que partam. Então temos um projeto, quem segurou o projeto é o Kali. Kali é uma figura anônima. E pronto, quem quiser o Armand, tem os contatos para mais conversa, para mais detalhes. Um abraço. E ficou o contato no ar. E também deixa-me aproveitar e dar-te este mimeio do Filtro Zero. É um certificado, na verdade, de participação. É o meu segundo. Ah, ok, que bom. Então, entra na coleção. Entra na coleção. Olha, enquanto o nosso telespectador... Ah, eu não podia me despedir sem falar deste quadro aqui. A nova mobília da nossa casa, do Filtro Zero. Eu recebi este quadro num dia tão especial do meu aniversário. Foi a Paula Decor, que fez este maravilhoso quadro. Na verdade, a Paula, para além deste quadro, ela faz outros artigos também personalizados, como canetas, chávinas, portas-chaves, almofadas... Olha, são tantos artigos bons, lindos, que a Paula faz. E olha, eu tive a sorte de ser desempiada com este lindo quadro. E a partir de hoje, vai ser, então, uma mobília do Filtro Zero. Por isso, o local dela vai ser aqui, bem na mesa. E vocês vão poder, então, ver este quadro muitas vezes. Quanto ao nosso telespectador, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Obrigada mesmo por te manter-se deste lado. Obrigada pela sua companhia fiel. E, antes que eu vá, deixe-me dizer que... Às segundas e quintas-feiras, pelas 10 horas, nós temos compromisso sério. Anota bem este horário. 10 horas, segunda-feira, nós temos compromisso... 10 horas, segundas e quintas-feiras, nós temos compromisso sério, sério, muito sério mesmo, no nosso canal no YouTube, TV Juvial, Programa Filtro Zero. Obrigada pelo que era da sua audiência. Esperamos contar contigo nas próximas edições. Tchau, tchau. Tchau, tchau.